Pois já, vê tu, que eu nem pela noite dei O tempo nunca chega, eu sei Para rir, correr, saltar, brincar, viver Vá, dorme agora A noite é um instantinho O sol na serra, o nosso mar Amanhã, muito cedinho Partem-te à porta Atra-te à porta Atra-te à porta Atra-te à porta Atra-te à porta